Hoje é um dia de festa, nós estamos aqui prestigiando o nosso colega Olegário, que hoje recebe uma homenagem muito importante, que é a medalha 2 de julho. E que, na verdade, é uma homenagem não só ao colega, mas também ao poder judiciário da Bahia. Em todas as minhas falas, quando eu recebo uma medalha ou quando eu venho para uma homenagem dessa natureza a um colega, eu sempre lembro que essa homenagem não é a pessoa do desembargador, não é o desembargador Olegário, mas sim ao magistrado que Olegário representa, ao magistrado que Olegário sempre foi, um magistrado que sempre esteve à frente do poder judiciário, defendendo todas as posições do poder judiciário. E o trabalho por onde passou, nas comarcas por onde exerceu a magistratura, sempre foi com muita maestria, com muita entrega, com muita dedicação, com muito zelo, com muito comprometimento com a instituição. Então, hoje receber essa medalha significa mais do que uma honra, significa um grande reconhecimento pelo trabalho do magistrado, pelo que representou e o que representa para o Tribunal de Justiça da Bahia, esse grande homem, esse colega, esse grande administrador. Primeiro, para cada um de nós, é uma honra muito grande, porque é a comenda maior que nós temos aqui no estado da Bahia. E para o poder judiciário, melhor ainda, ver um colega, inclusive, sendo homenageado e recebendo esta medalha, esta comenda tão importante, é uma coisa muito boa para o poder judiciário, para nós, para o poder judiciário e para a Bahia em si. É uma honra estar aqui compartilhando com o colega e amigo, o desembargador Olegário, esta, digamos, esta comenda que ele está recebendo. Primeiramente, a comenda 2 de julho é uma das maiores, é a maior de todas as comendas do estado da Bahia. É de alta relevância e de uma significação simbólica muito grande. Está de parabéns o desembargador Olegário, homenageado através desta comenda 2 de julho, como também o nosso Tribunal de Justiça.